Eu sou o Glebo, me tornei o Glebo porque meu nome é o Gletson e é muito difícil, com T, U, cada pessoa que eu conheço eu ganho um nome novo, então hoje eu sou o Glebo do Makinamente pra facilitar a vida. Salve, salve galera, sou o Marinho da banda Makinamente, eu faço guitarra e voz, a parte mais hip hop, é por minha conta. Eu sou o Careca, batera do Makinamente, eu comecei a tocar batera com 17 anos, aí depois comecei a mexer com produção musical e agora estou voltando a tocar com meus amigos aqui incríveis, com meus amigos incríveis. E é o seguinte, eu também faço a parte de áudio da banda, de mixagem. E aí galera, eu sou o Fefo do Makinamente, eu faço a parte aqui de DJ e teclados e, porra, minhas influências, cara, eu venho hoje em dia mais do eletrônico, eu tento trazer isso pra banda e, porra, minha influência durante a vida foi a mais diversa possível. Antes de ser DJ e tocar teclado, eu era batera, então toquei várias bandas de todos os estilos que vocês possam imaginar e agora, velho, eu me juntei com esses três malucos e agora é isso aí, tamo junto, Makinamente. Eu estou em Sublime, aí eu falei, pô, quero fazer uma banda cover do Sublime. Aí nós comecei a fazer uns contatos, época de Orkut, cara, era quadro, comecei a tocar ideia com todo mundo, aí arrumamos um show no Sulvo. Aí não tinha com quem levar, não tinha baterista, eu falei, mano, careca, é o seguinte, me ensinou a tocar umas músicas aí do Sublime. Aí ele me ensinou a tocar, velho, três músicas, eu falei, ah, mano, vamos tirar 40? Ele falou, você é louco, vamos tirar 40 músicas, vamos tocar no Sul. Aí pegamos o carro e fomos pro Sul, velho, fomos em quatro malucos, bumbo no teto, um puto enquadro pra caralho, puto, estava tudo buracado, aquela BR, era terrível. E aí, velho, comecei a tocar a guitarra, voltamos, fizemos uma música própria e aí começou a entrar a música, assim, começamos a entender qual que é a situação da música, que é a questão de você passar a mensagem pra galera, pra galera entender o que tá acontecendo. Você percebe que no final de tudo o negócio é uma arma que você tem que movimentar, você tem que movimentar a cabeça da galera. Por isso que chama Makinamente, hoje em dia a gente tudo é a mesma, responde? Tocar? Eu comecei a tocar a batera, porque eu gostava muito de rock, tipo, eu escutei muito rock, e depois de um tempo eu comecei a gostar de música instrumental, tipo, comecei a escutar mais música instrumental, e porque acho que começou a abrir outros campos e tal. É, a gente tinha banda cover, tinha molecada tocando, tipo, Red Hot, tocava Nirvana. Eu tenho 31 anos, eu sou do Nordeste, vim da Roça, assim, minha família é da Roça, e eu comecei música porque era a única coisa que tinha, minha família é muito musical, e a gente tem música como a forma mais real de diversão e de comunicação até. Então na minha família todo mundo é muito musical, assim, eu não sou um cara, eu acho que as pessoas que mais me influenciaram são as pessoas que eu convivo, então eu posso dizer que hoje eu convivo muito com esses caras, e esses caras me influenciaram muito, real, assim, tô te falando uma coisa real. Agora, o que eu coloco pra eu ouvir, assim, no meu carro, tipo, gosto de jazz, eu gosto de ermeto, gosto de coisa experimental, gosto de música pop ou rock, ou seja, o que for, quando tem uma verdade ali, quando me convence, não me interessa muito o gênero, o título que a galera dá, ah, mas se tem verdade aí, se tem mensagem, se tem verdade no que tá passando, eu vou reconhecer isso e vou ouvir, cara, sem preconceito. Tá, eu vou recomendar, que responsa, né? Cara, eu recomendo uma banda muito boa, uma banda nova, que tem no Spotify, no YouTube, chama Macanete, cara. Os caras são, véi, muito legais. Jovem e Jovem. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí